Olá amigos, sejam muito bem-vindos à nossa TVDN, a WebTV do Diário do Nordeste. A nossa capital, Fortaleza, recebe nesta quarta-feira, dia 7, pela primeira vez, o Day One X, que é um evento que apresenta em palestras curtas as duras verdades por trás do sucesso e da luta por um sonho. Serão compartilhadas ao todo sete histórias inspiradoras marcadas pela ousadia e a persistência. E dentre esses convidados, mais do que especiais, dois deles estão aqui hoje conosco. Começando aqui pelas mulheres, a Maria Rita Pontes, que é a sucessora da Irmã Dulce, símbolo da caridade e da filantropia. E aqui do meu lado direito, o Ricardo Bellino, que é empresário e parceiro, olha só, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada. É uma satisfação imensa de antemão recebê-los aqui. E, bom, pra você que está nos acompanhando também, já fica a dica. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, você vai ver que tem um link. Através desse link, nesta quarta-feira, dia 7 de março, a partir das 18h30, você consegue acompanhar as palestras do Day One X Fortaleza. Tá bom? Então não esquece, está aqui embaixo do nosso vídeo o link, pra você poder acompanhar as palestras ao vivo, diretamente lá do evento. E, bom, de antemão, eu queria saber de vocês que mensagem, né, que se pretende transmitir através das palestras que serão proferidas aqui no Day One X, começando pela Maria Rita. Por favor, o que você pretende trazer aqui pro nosso público de Fortaleza? Uma mensagem de amor. Porque falar de Irmã Dulce é falar de amor. Ela foi uma pessoa que esteve aqui conosco por 77 anos, né, faleceu em 1992, mas ela veio à Terra pra fazer o bem. E esse bem continua. A gente continua fazendo a sua obra, seguindo em frente, a sua missão, o seu exemplo, continuam muito vivos em nós. Então eu vim contar um pouquinho da minha história, sou sobrinha dela, né, que dei continuidade a esse trabalho. Me orgulho muito de poder ter tido essa oportunidade. Então eu vim aqui pra contar essa história. Eu espero que possa servir de exemplo. Nós já temos aqui no Ceará grandes amigos, parceiros, pessoas que também seguem o exemplo de Irmã Dulce. Nós temos voluntários, anjos de Irmã Dulce aqui. Então eu fico muito feliz de estar de volta à Fortaleza. Que bacana. E nós agradecemos demais pela tua presença, né? E Ricardo, você é sócio do Donald Trump, né, ex-parceiro comercial do presidente dos Estados Unidos. Qual a mensagem que você pretende trazer aqui pra Fortaleza? Olha, eu acho que eu estava pensando nisso inclusive hoje de manhã, né? Eu acho que todos nós temos um propósito. Eu acho que estar ali no palco pra poder compartilhar das nossas histórias e eu poder contar um pouco das minhas aventuras empreendedoras, como me tornei sócio, primeiro sócio comercial do Donald Trump há 16 anos atrás, enfim. Mas é uma trajetória de um empreendedor, de um jovem que não tinha recursos, não falava inglês, não tinha dinheiro, mas que se aventurou por uma convicção, uma força de vontade muito grande em quebrar o paradigma do impossível. Mas mais importante do que falar da minha biografia ali pra aquelas pessoas e contar como eu consegui conquistar tudo isso, é muito mais trazer uma reflexão pra essas pessoas. Eu acho que o importante primeiro é entender qual é o propósito da palavra Day One e qual é a missão dessa iniciativa, né? Que é contar qual foi aquele dia onde aquela pessoa obteve uma ignição que transformou a sua vida. Então eu acho que mais importante do que nós contarmos as nossas histórias de sucesso ou as nossas experiências, é fazer com que aquelas 900 pessoas possam se sentir no palco do Day One, refletindo qual foi o seu Day One na sua vida. E se elas não tiveram encontrado ainda, que elas entendam que o Day One não se refere à data do seu nascimento, mas ela pode, a qualquer momento, estabelecer esse dia, dessa viragem, dessa mudança de atitude, de comportamento, pra que ela tenha uma visão mais ampla, que ela seja uma pessoa mais consciente, mais responsável socialmente, que ela entenda o papel dela nessa trajetória que ela está aqui, nessa jornada da nossa vida. Se a gente consegue ter essa visão, a gente consegue ter uma visão maior, pensar maior e ser pessoas maiores. Porque, de fato, se você não consegue, ao longo da sua trajetória, construir um legado que possa ser transmitido ao longo das próximas gerações, você é um pobre, você não conseguiu conquistar nada. Você pode ter acumulado riqueza, material, fama, prestígio, mas se você for esquecido aos dias que sucedem a sua morte, é porque você, de fato, não construiu um legado, você não construiu o primeiro dos últimos dias da sua vida. Eu acho que essa, na minha opinião, o meu papel ali, com a autoridade que eu tenho, por ter construído, estar construindo meus projetos, é poder servir de inspiração para que essas pessoas saiam dali e possam reencontrar ou ressignificar suas vidas e que elas possam ou relembrar o seu dia 1 ou encontrarem o seu dia 1 a partir daquele momento. Que bacana, que bacana. Ricardo, aproveitando essa tua fala, a gente pode até meio que parafrasear um pouco o Belchior, que cantava que a tua história talvez seja igual a minha. Essa questão de você encarar tudo, relembrando um pouco do teu começo, como você falou, sem saber inglês, enfim, como o cearense diz, você meteu as caras, foi lá e fez, e construiu, conquistou o sucesso que você almejava. E muitas vezes o cearense tem isso também, de correr atrás, de ir para cima e tudo mais. Então, eu queria que você fizesse um pouco, na tua visão, a avaliação desse perfil empreendedor do cearense, do nordestino como um todo, e essa coisa de você não enxergar o obstáculo, mas enxergar o desafio e buscar superá-lo. Tem duas coisas, na verdade, uma vez eu escutei uma parábola que dizia o seguinte, um homem perguntava para aquela pessoa que ia fazer uma travessia de dois grandes cumes, duas grandes montanhas, e era um negócio absurdamente perigoso, quase impossível de imaginar alguém, um ser humano, atravessar aquelas duas montanhas. Ele perguntou, mas me explica aqui agora, antes de você fazer essa travessia, como é que você realmente encontra coragem para atravessar esse vale? E ele falou, simplesmente, eu me enxergo do outro lado. Então, quando você consegue visualizar essa travessia, você consegue atravessar e os problemas passam a ser minimizados. E até por uma brincadeira, eu provoquei a organização do evento, e eu gosto muito de utilizar metáforas para contar das minhas experiências, da minha história de vida, e eu sou considerado, hoje, porque eu era, curiosamente, um rapaz muito tímido na minha juventude, e eu, as pessoas dizem que eu sou um cara de pau. Então, eu falei, perfeitamente. Então, nós vamos distribuir o óleo de peroba do belino, para que as pessoas possam se inspirar metaforicamente, entendendo o seguinte, que muitas vezes nós precisamos romper com essas crenças limitantes, e temos que correr o risco, mesmo que nós tenhamos que receber um não como resposta. Mas, na vida, a gente recebe muito não. A gente vai propor alguma coisa, imaginando que vai receber uma pessoa de braços abertos, e não funciona, geralmente, assim. Infelizmente, não funciona assim. Infelizmente, a justiça não é uma democracia, não é para todo mundo, então você tem que fazer um esforço adicional para conseguir. Você pode ter certeza que no projeto maravilhoso social de Mandulce, quando você vai fazer um pedido para alguém apoiá-la financeiramente ou como voluntário, você pode imaginar que aquilo é impossível de alguém dizer não. E você vai encontrar pessoas que vão dizer não. E você vai dizer, mas não é possível. É possível sim, porque o mundo não é justo. E não adianta a gente se revoltar contra isso. Nós temos que ter a resiliência, a convicção dos nossos valores e nossos propósitos, e seguir em frente. Eu tenho um livro lançado em Harvard, que se chama-se Why Not? Transformando Não e Por Que Não. Então o sujeito me diz, não, está danado. Porque eu falo, por que não, vai ter que me explicar por que não. Então pelo menos eu ganhei uma segunda oportunidade para que ele me argumente por que não e eu contra-argumente por que sim. Então eu acho que a vida é uma batalha diária que nós temos que lutar com entusiasmo. E eu como empreendedor te digo que, tanto nas subidas quanto nas descidas, principalmente nas descidas, você não pode esmurecer e não pode perder o seu senso de humor, o seu sentido de humor, o seu positivismo, o seu otimismo. Porque a vida é muito melhor quando a gente enxerga o mundo por essa perspectiva. Porque você pode escolher o copo meio cheio ou meio vazio. Aí depende de você. A sua vida vai ser tão quanto melhor se você tiver uma visão construtiva, positiva do mundo das pessoas. Eu acredito nisso. Essa é a minha crença e essa é a bandeira que eu levanto todos os dias. Fantástico. Muito bom, muito bom. Maria Rita, voltando agora para você, vai trazer para a gente esse exemplo do empreendedorismo social que vem dando resultado, tendo em vista o tamanho da obra que foi deixada pela sua tia Irmã Dulce, que está sendo agora conduzida por você. Então conta um pouco dessa experiência, de como está o projeto e como é uma nordestina trazer um exemplo de sucesso para nordestinos também. Pois é. É como disse o Ricardo, a gente ouve um bocado de não, todo dia. Mas é acreditar no sonho. Quando eu penso que eu não estou pedindo para mim e para milhares de pessoas que precisam de ajuda, fica tudo mais fácil. Porque se fosse para mim, talvez eu não tivesse coragem. Eu sou uma pessoa tímida também. Mas quando eu vejo que eu tenho um compromisso maior, tenho tantas vidas que dependem da minha dedicação, do meu esforço, então eu passo a ter mais garra, mais vontade de lutar. E a obra continua crescendo, como ela dizia, a obra não era dela, era de Deus, era de uma força superior. E é o que a gente vê diariamente. Apesar de todas as dificuldades, nós nunca deixamos de atender uma pessoa, nunca deixamos de sonhar. E os serviços só fazem crescer. Então, eu acredito muito nessa força maior, no trabalho em equipe. O trabalho não é só nosso, é de todo mundo que está ali, que você diz, vamos partir agora para esse projeto, e as pessoas acreditam, e é assim que as coisas acontecem. É preciso ter trabalho de equipe. Então, gente, deu para sentir mais ou menos como vai ser o clima desse evento aqui em Fortaleza. Falando um pouquinho, o Day One X foi criado pela Endeavor, que é uma organização líder de fomento ao empreendedorismo, e tem como propósito inspirar empreendedores e multiplicar o poder do exemplo. O evento desta quarta-feira aqui em Fortaleza é uma realização da Vox Líderes, que é uma empresa cearense. O Day One X Fortaleza acontece a partir das 18h30 no Teatro Rio Mar, no Shopping Rio Mar, aqui na capital, e você acompanha novamente através desse link que está aqui embaixo, na nossa descrição do vídeo, tá bom? Não esquece, a partir das 18h30 você consegue acompanhar tudo ao vivo. Então, a gente, infelizmente, tem que agradecer a presença agora do Ricardo e da Maria Rita, acabou o nosso tempo. Agradecemos demais pela presença de vocês, pela mensagem que vocês deixaram aqui, por esse conhecimento, essa experiência compartilhada, e fique à vontade para deixar uma última mensagem para quem está nos acompanhando agora pela TVDN. Eu espero trazer uma mensagem de empreendedorismo social, de que, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, é possível melhorar a nossa comunidade, a nossa cidade. Então, é isso que eu quero dizer, gente. Vamos seguir o exemplo de Irmã Dulce, que deixou para nós uma mensagem muito forte, de amor ao próximo, de solidariedade e de fazer o bem. Quando a gente faz o bem a uma pessoa, a gente está ajudando a mudar um pouquinho a nossa sociedade, o mundo. Eu queria deixar aqui como encerramento uma mensagem para as novas gerações. Eu acho que o mundo hoje vive uma corrida desesperada pelo sucesso. Esse sucesso de ficar rico rápido, de enriquecimento fácil, isso não existe. Isso causa frustração, e ao longo da minha vida eu aprendi que a felicidade precede o sucesso. Você só vai atingir sucesso se você for um ser humano feliz. E para você ser um ser humano feliz, você precisa se libertar do coitadismo, daquelas desculpas que você usa para não sair da sua zona de conforto e para andar de cadeira de roda e muletas invisíveis. O dia que você tiver a consciência disso, e você assumir a responsabilidade de um crescimento espiritual, humano, profissional, consistente, você vai atingir o seu sucesso. E isso é a grande, eu acho, propósito de vida, o grande projeto que nós temos aqui nessa vida, para poder irradiar essa energia, esse entusiasmo, para poder contaminar outras pessoas a seguir em nossos exemplos. Então é isso, gente. Mensagens valiosíssimas, hein? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.